Oi, gente! Bem-vindos ao Fundo do Baú. Eu sou a Luciana Oliveiro e recebo aqui nesse programa personalidades que vêm contar as suas histórias. Histórias lá de trás, guardadas no fundo do baú. Trazem aqui recordações pra gente. E hoje a gente vai conhecer as recordações da querida Amanda Françoso. Obrigada. Obrigada a você. Apresentadora, tá no Vida e Estilo da Rede Brasil todos os dias, né? Antigamente você fazia o VIP, né? A noite só. Só o papo VIP, que era de segunda noite. A princípio, segunda e quarta, depois ficou só na segunda. Acho que é uma ótima experiência. Não é a minha primeira vez ao vivo. Aliás, eu estreei na televisão em 1997 no Fantasia, num programa ao vivo também. Ah, você fazia Fantasia. Fantasia, diária e ao vivo. Será que a gente acha a imagem só? Vai achar um monte. Vamos ver. Olha só, você fala de que cidade? Indaiatuba. Indaiatuba. E tá tudo bem com você? Tudo bem. Aqui em casa todo mundo adora você. Ah, que bom. Brigadão, viu? E tá aí o pessoal pra te ajudar ou não? Não, só estou eu. Tá só você? Uhum. Ah, mas tem você, tem eu e tem mais um montão de menina que tá todo torcendo pra você, viu, Gra? Obrigada. Manda um beijão pra todo mundo aí da sua casa. E agora vamos faturar 100 reais, hein? E durante a minha carreira, nas emissoras que eu passei, também com outros femininos, mesmo linha de shows, em muitos momentos a gente fazia ao vivo. Então fazer ao vivo é uma coisa que me agrada bastante. Eu gosto. Acho super... A adrenalina do ao vivo não tem o que paga. E claro, eu costumo dizer assim, quando as pessoas me perguntam o que eu prefiro. O gravado, eu acho que artisticamente você consegue levar pro público um programa mais bem feito. Com ilustrações, é. Ah, deu um errinho aqui, corta, tal, tal, tal. Mas a adrenalina do ao vivo é... Vamos abrir o baú, né? Você escolhe. Você escolhe por onde a gente vai começar. Isso. Fica à vontade. Vamos começar pelo vestidinho. Ai, gente. Esse vestidinho foi meu primeiro vestidinho. Que gracinha. Tem foto aí com ele. A minha mãe guarda isso. Pode ver que ele tá bonitinho, ó. Tu super inteirinho? Super inteirinho. A minha mãe guarda algumas coisas, assim, algumas roupinhas, sapatinhos, algumas coisas. Eu sou filha única, né? Ih, então guarda tudo. Guarda tudo. Eu falei pra ela... Tem muita gente aqui que traz as coisas, fala, ah, tá na casa da minha mãe, não sei o que. Você também foi buscar na casa dos seus pais, né? Também, também. Essas recordações. A gente tem falado, ah, Luciana, as coisas tão lá. Quando eu tiver uma filhinha, posso passar pra ela. Mas foi um vestidinho, assim, eu tenho muitas fotos com ele. Minha mãe disse que... Marcou muito pra ela, né? Obviamente, que eu tinha um ano. Mas ela... Ah, e leva. Quando eu falei que vinha gravar com você. Ah, e leva esse vestidinho, porque quando eu me recordo da tua infância, eu lembro desse vestidinho, que foi o primeiro que você usou. E eu usava ainda com um sapatinho. Eu tava vendo a foto. Ele tinha um pequeno saltinho. Uma coisa bem pequenininha. Um anilho. Eu falei, gente, já me fez perua, né? Já nasci assim. Que graça, né? Você falou essa coisa de deixar pra filha, né? Você tem essa primeira vontade de ter filhos e depois esse desejo de, de repente, realmente a sua filha usar esse vestidinho? Se eu tiver, certamente. Agora, quanto a ter ou não, eu gostaria de ter... Você é casada, né? Não, sou noiva. Ah, tá. Eu gostaria de ter, mas não é uma coisa que, como algumas mulheres que não conseguem de forma natural e aí fazem um monte de coisa pra ter, porque é, ó... Nossa, é o objetivo maior. Tem gente que nasce... Querendo ser mãe. Muito, a mulher, muito latente na mulher, a coisa de casar, ter filho e tal. Comigo foi um pouco diferente, porque eu saí da minha casa muito jovem, com 16, 17 anos. E a minha vida foi muito pautada no meu trabalho sempre. E aí eu viajava muito, eu trabalhei muito, eu tenho 20 anos de carreira e nesses 20 anos de carreira eu trabalhei muito, 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 porque eu tinha que ajudar a minha, a minha família e eu mudar uma história toda. Então, foi ficando pra depois, tanto filhos quanto relacionamentos. Claro, eu tive relacionamentos nesse meio de tempo, mas nunca foi uma coisa assim, não, agora eu vou parar pra me casar, pra ter filho. Eu não podia, eu não tinha esse tempo. Nunca foi a sua prioridade. É, e nem, né? É. Por diversas circunstâncias eu não podia, eu queria trabalhar cada vez mais. Você veio pra São Paulo com quantos anos? 17. Tinha acabado de completar 17. Você morava no interior de São Paulo? Morava em Ibate, mas sempre querendo voar. Desde muito pequena, eu me lembro, imagina, eu falava muito com a minha avó, que foi uma figura muito importante na minha vida, porque meus pais trabalhavam o dia todo, eu ficava muito com a minha avó. E eu lembro que eu falava pra ela, nós vamos morar num apartamento em São Paulo. Meu sonho era morar num apartamento, eu achava casa, uma coisa, eu queria um apartamento. Quando eu vinha a um parque de diversões famosa, que só para toda criança de interior vinha. E aí eu me lembro que eu tava no ônibus com as crianças ali da minha idade, e essa recordação é muito forte em mim, que eu entrei, quando eu entrei em São Paulo, eu falei, eu vou morar aqui. Era muito forte isso em mim. Que coisa, né? Eu tinha certeza que eu ia morar, que eu ia sair de lá. Não por nada, porque imagina, eu amo a minha família, amava a minha vida lá, mas a minha ambição era um pouco maior. Tem gente que é mais cosmopolita, né? Vamos ver as suas recordações. Pra contar um pouco mais essa história, isso aqui você tava lá ainda, né? Isso aqui é adolescência. Tava, tava, tava. Você ficou até os 17, você falou, isso aqui é adolescência. Isso aqui eu devia ter, sei lá, 13 anos, 14. Agendas, gente. Aqui tem tudo, tem cartinha de namoradinho, de paquera, tem bilhete da professora, tem da minha mãe, ó, cartinha, bilhetinho. Eu participava de muito concurso de beleza, então de vez em quando eu acho uns números aqui de concurso de beleza. Quando começou essa coisa de concurso de beleza? Ah, desde, a minha primeira faixa foi com 7 anos, boneca viva da escola. Juro, boneca viva, que massa. Você adorava. Adorava, adorava. Não, eu era ovelha negra da escola, então eu inventava teatro na escola, dança. Eu inventava tudo, eu não parava. Tudo eu queria fazer, ah, é aula de atividade física. Não, mas vamos pôr música, vamos fazer uma coreografia, vamos dançar, vamos fazer não sei o que lá. Tudo eu inventava. Que delícia. É muito engraçado. Algumas palavras, ó, tem uma pétala de ró. Rolou alguma coisa boa nesse dia. Mas eu carregava essa agenda pra escola, pra lá, pra cá, e eu acho que era uma forma de me proteger. Desde aquela época, ó, eu já escrevi essas frases, esses pensamentos. Deixa eu ver aqui, essa aqui, olha. Nunca diga que você não é ninguém no mundo, pois pode ser o mundo de alguém. Hum, profunda. Não nascemos para sonhar com o amor eterno, e sim para vivê-lo. Ó, que letra bonita, né? Quando dá pra entender, é bonita até, né? Pequenininha, né? A letra pequenininha, bonita. Você sempre foi vaidosa? Sempre fui vaidosa, mas isso é culpa da minha mãe. Outro dia eu tava olhando umas fotos e falei assim, Mãe, você me punha de vestidinho de lese, com cinco anos, vai pra escola. Até hoje eu tenho trauma de lese. Era a bonequinha dela. Não posso nem ver, de tanto que me vinicava na réplica. Era a bonequinha dela. Era a bonequinha dela. E aí, só que aí fui crescendo. E ela é super vaidosa? Ela é vaidosa, ela é também. Menos que eu, mas é. Mas assim, a chiquinha, fazia duas chiquinhas assim. Eu falo pra ela que é por isso que eu fiquei japonesa. De tanto que puxava, assim, o rosto. Você tava sempre cheirosa, sempre arrumadinha, com lacinho na cabeça. Aprendeu com a mãe. É, não tem jeito. Deixa eu guardar isso aqui, que agora eu quero mostrar justamente uma coisa que tem a ver com essa história aí da vaidade da Amanda. A gente vai ver como começou isso, ou como foi desenvolvida essa vaidade. Quem lembra disso? Quem teve uma parecida? Eu lembro disso, eu não tive. Acho que é por isso, talvez, que eu sou pouco vaidosa. Mas olha, você treinou muito nessa boneca. Eu treinei. Pelo cabelo dela. Não, gente, essa boneca tem 30 anos. Até que ela tá bem conservada. Gente, 30 anos. Essa boneca tava na casa da minha vovó. E no dia que eu tava recolhendo as coisas, eu falei pra ela, vó, a bonequinha vai e volta, viu? Porque eu sei que é de estimação dela também. E, ó, tá até com cabelo duro. Eu fazia trança. Ah, isso eu acho que eu devo ter ganho essa boneca com uns 7, 8 anos. E fiquei até, acho que uns 15, testando coisa nela. Jura! Eu testava as maquiagens diferentes, porque não usava só essas. Aí eu pegava os estudos de maquiagem que eu ganhava na escola, que eu ganhava muitos estudos de maquiagem. Todo amigo do secreto eu ganhava os estudos de maquiagem. Já adorava. E eu testava na boneca as maquiagens. Eu arrumava o cabelo, fazia preso, solto, com trança, sem trança. Chuquinha, sem chuquinha. Mas essa boneca tem muita recordação, assim, ela marcou um pedaço muito bonito da minha vida. E por que que pra sua avó ela é importante também, você falou? Porque a minha avó... A avó ajudava? Sim! E eu brincava muito com ela, porque eu fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha. Então eu não tinha crianças. Eu cresci muito sem crianças. Eu vi que tem outra agendinha aqui. Tem uma agendinha aqui. Ah, essa agendinha. Olha, gente, que judiação. Um moranguinho. Essa aqui é muito engraçada. Eu comecei a ler outro dia e eu fiquei com dó de mim mesma. Essa é mais de criancinha, né? Essa, 89. Sou alta, peso, não me botou quantos quilos. Tenho olhos pretos, ganhei da minha mãe Regina. Estudo na quarta série da Escola Fulvio Morgante. Sou uma menina carinhosa. A gente se diverte, né? Que demais essa coisa. Recordação é bacana por isso, né? Hoje fui com a minha mãe no sítio. Meu pai me ensinou a dirigir um Fiat vermelho. Muito gostoso de dirigir. Olha, outra coisa que a Amanda trouxe aqui pra gente é uma coleção de papel de carta, né? O que me interessou foi o que está depois da coleção de papel de carta. Que a gente vê aqui toda menininha colecionando papel de carta. Aí a gente vai chegando aqui assim, ó. Peraí que eu tô chegando. Ó lá, chegamos. Que ela já falou aqui até. Ó lá. O show de Raí. O show de Raí. Vou mandar essa entrevista pra ele, meu querido. Eu era sua fã no meu... Eu perguntei, né? Você já falou pra ele que você era tão fã assim? Ela falou ainda não. Raí, querido, olha só. Olha aqui. Você guardava um monte de coisa dele, né? Isso aqui veio por acaso nessa folhinha. Mas eu tenho pasta só dele. Eu tenho inúmeras lá em casa. Umas 10 desse tamanho. Você tá brincando. Tudo. E os meninos na escola queriam me conquistar e eu levava uma foto do Raí. Sempre. Porque eles eram mais antenados com futebol do que eu. Você virou São Paulina por causa dele? Sem dúvida. O meu avô... Eu sou da época... Essa época que eu decidi ser São Paulina, eu assistia muitos jogos com o meu avô. E era a época do Palinha, do Raí. E eu dizia, vô do céu. E eu ficava ali impressionada. Você assistiu o homem inteiro, só olhando pro Raí. Você assistiu o homem inteiro, só olhando pro Raí. Nossa, que coisa linda. Ele, olha lá, olha lá esse lance. Não, não, não. Eu não tava nem aí pro lance, né? Mas eu virei São Paulina ali e toda a vida fui. E temos uma última coisinha aqui, que na verdade não é recordação, né? É mais atual, mas eu fiz questão de trazer, porque eu acho que pode ser uma inspiração e talvez uma, enfim, uma dica aí pra vocês que estão acompanhando aí a Lu comigo. Boa, boa. Porque é uma coisa que eu tenho feito muito. Na verdade, Lu, eu acho que eu tenho mudado muito. Eu sinto, a gente muda muito, óbvio, no decorrer dos anos. Mas acho que de uns dois anos pra cá, eu comecei a fazer muitos cursos. Eu tenho agora formação em coach também. Então eu comecei a me aprofundar muito em... Eu sempre fui muito ligada em pautas de autoconhecimento, bababá. Fiz curso durante a minha vida inteira. Como eu disse a vocês, vocês comprovaram aí pelas agendinhas, eu já escrevia textos e copiava frases bonitas de poetas e tal, desde criança. Mas hoje, no meu programa, eu sempre falava e escrevia de acordo com o tema. Sim, no fim do programa, tinha uma mensagem e tal. E tudo isso, assim, me fez ser uma pessoa mais... Eu sempre fui muito religiosa. Hoje, me fez ser, além de religiosa, muito espiritualizada. E muito ligada ao poder do pensamento, das ações, das coisas que a gente deseja. E esse livrinho, é legal e se a pessoa não tiver o livrinho... Muita gente já faz isso, que eu vou dizer aqui. Mas, de repente, a pessoa que ainda não faz, não precisa ter um livrinho desse. Pode fazer no bloco do celular, de anotações, como no papel, uma caneta. Eu deixo na minha cabeceira. Isso tem um ano e meio que eu faço. Deixo na minha cabeceira. E antes de dormir, posso estar com a pressa que for, com o sono que for. Mesmo que seja para escrever três linhas ali, rapidamente. Que é o caso, né, na verdade? Sim, é para escrever pouquinho mesmo. E você tem que dizer... Eu, pelo menos, faço isso. Essa aqui já vem meio pronta, porque lá do Tadashi Kadomoto, ela já vem meio pronta com a data. Eu me sinto grato por. Mas se for um papel ou qualquer coisa, e você diz, pelo menos três razões pelas quais valeu a pena viver aquele dia. E quando você se obriga a lembrar de coisas boas, por menores que elas sejam, porque às vezes a maior... Até porque é importante valorizar as pequenas coisas. É outra lição. Sim, sem dúvida. Às vezes a maior foi a ruim. Mas quando você pega duas, três, quatro, cinco, tem... Aqui eu escrevo mais que três. Você fala, puxa, e isso vai criando... Fazer isso diariamente vai criando em você uma energia de gratidão, que é muito importante. Porque parece que o astral muda um pouco. Que bacana. Qualquer coisa. Livrinho da gratidão, gente. Achei muito bonitinho. Achei uma ótima ideia. E acho que vou adotar. Ai, faça. Porque é bem interessante. É isso, a gente aprender a valorizar as coisas pequenas. Que bom, hein? Você tá ótima de coach, hein? Adorei. Amanda, adorei. Adorei a dica. Acho que adoramos, né, gente? Que bacana. Querida, muito obrigada. Adorei. Obrigada, meu amor. Conheci mais da sua história. Não é à toa que ela é tão linda, né? Você vê que a coisa do cuidado já vem desde cedo, né? Adorei. Olha, muito obrigada pela companhia de todos vocês. A gente se encontra no próximo Fundo do Baú. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto